Música Nós te saudamos, ó Mãe Universal Plena é tua graça, a unidade é sã em ti Sagrada energia feminina Cesta sã em ti a nova humanidade Ó Supremo, Mãe Universal Intercede por nós Cesta a superfície da terra Para que possamos consagrar-nos como dignos filhos de Deus Na fé, na luz, na paz Na proteção, na cura, na unidade No amor, no perdão, na reconciliação Na caridade, na humildade Na transmutação E na fraternidade Agora é o momento de nossa doção E definitiva entrega ao Pai E a voz 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 Amém 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 Amém. 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 E hoje, de uma maneira especial, a comunidade figueira recebeu um convite de Nossa Senhora. Que era volver-se hijos de Maria. Que todos tornarem-se filhos de Maria. Que levaram sobre seus seres esse manto celeste de proteção de Maria. Eles foram convidados a levar também esse manto celeste de proteção de Maria. Então estamos em um momento de grande celebração para o céu e para a terra. Então estamos em um momento de grande celebração para o céu e para a terra. Vamos abrir nosso coração para que as orações e os cantos sejam ouvidos pelo Pai Supremo. E como em cada vigília de oração, Escolhemos um mensagem diário de Nossa Senhora. Escolhemos uma das mensagens anteriores diárias de Nossa Senhora. Hoje trata-se de uma mensagem especial para todos. Que fala do mensagem do 25 de setembro de 2012. É uma mensagem de 25 de setembro de 2012. Vamos abrir nosso coração e nosso espírito para escutar as palavras de Nossa Senhora que foram dicas há dois anos atrás. Vamos abrir nossos corações, nossos espíritos, para ouvir as palavras de Nossa Senhora transmitidas há dois anos atrás. Mensagem anual para o dia 25 de setembro de 2012. Transmitida por Maria, Mãe da Divina Concepção da Trindade, ao vidente Frei Elias del Sagrado Coração. Sou a Senhora vestida e rodeada pela luz do grande sol. Sou o Espírito Imaculado, guiado pela sabedoria do Espírito Santo. Sou a Mãe do Universo. Sou a Rainha da Paz. Sou a emanação do amor, da unidade e da fé para todos os meus filhos. Sou o refúgio para os que estão sós. Sou a manhã que desperta em cada vida criada. Sou a estrela do amanhã. Sou a aurora que reúne os rebanhos de Cristo. Sou a Imaculada Concepção, que traz o consolo para o desesperado, o amor para o despossuído, a fé para o solitário e a redenção para que o Senhor tenha sido. Sou a mãe da perpétua oração de Deus. Sou parte do Verbo Divino. Sou a testemunha do Criador. Sou sua serva. Sou sua servidora. Sou parte de sua luz para o mundo. Queridos filhos, eu sou a mãe da Divina Concepção da Trindade. Eu sou para vocês a nova flor. Sou o aroma sutil da fonte de Deus. Eu sou a mãe do Redentor. Sou a servidora de Cristo. Sou, para meus filhos, o manancial que cura as feridas. Sou a bem-aventurada, o Imaculado Coração. Eu sou a Rosa Mística, o Espírito da Paz. Mas, eu serei mais sobre este mundo e no universo por meio do amor, da compaixão e humildade de vocês. Meus filhos, hoje os convido a ser parte do grande Espírito de Deus. Eu os convido a viver no coração do Altíssimo para que a humildade, a sagrada devoção e a reverência possam nascer de suas pequeníssimas almas. Eu serei para vocês a mãe das graças. Uma mãe com o seu filho é um filho com o seu eterno pai. E o Pai Único conduz cada alma, cada um de meus pequenos filhos. Queridos filhos, que de sua essência brote a sabedoria para compreenderem com coração aquela que por amor e graça os visita todo o mês. Como eu quero estar com vocês, meu filho também quer ser parte de seus seres. que maior amor existe se não aquele que nasce perpetuamente de Deus. Queridos filhos, hoje eu os estou chamando para contemplar a imensidão e a magnitude, a grandeza e a expansão universal do amor de Deus sobre todos os universos. Queridos filhos, hoje lhes digo e lhes recordo que cada um de vocês é parte da divina expressão do amor de Deus. Porque pela oração permitirão neste tempo definitivo que nasça e desperte em vocês o amor do Criador. Hoje sejam amor, amor divino e amor imaculado. Hoje só sejam paz, almas na paz de Deus e sirvam a Deus com alegria. Bem-aventurados os humildes e os perseverantes em meu filho, porque encontrarão o reino de Deus no coração. Eu sou a mãe do santíssimo coração do Criador. Como parte do amor, eu os amo e os abençoo na unidade do Espírito Santo. Agradeço-lhes, grata, por responderem ao meu chamado. Maria, mãe da divina concepção da trindade. Vamos a proponernos nesta vigília não só buscar a paz, mas esse amor que Maria nos oferta. Vamos nesta vigília propor para que encontremos não só a paz, mas este amor que Maria nos oferece. Bom trabalho para todos. Bom trabalho para todos. Amém. 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 Vamos cantar, em uma só voz, com paz e esperança, por um mundo melhor. Pune-te ao coração de Maria, onde as estrelas brilharão. Pune-te ao coração de Maria, sempre juntos na oração. Clamando ao céu por nossa salvação. Com nossos irmãos, buscamos a unidade entre as nações, a paz e a humildade. Sobre o mesmo som, sobre o mesmo Deus, todos esperando a Cristo nosso Rei. Vamos cantar, em uma só voz, com paz e esperança, por um mundo melhor. Pune-te ao coração de Maria, onde as estrelas brilharão. Brilharão. Pune-te ao coração de Maria, sempre juntos na oração. Clamando ao céu por nossa salvação. Clamando ao céu por nossa salvação. Com nossos irmãos, buscamos a unidade entre as nações, a paz e a humildade. Clamando ao céu por nossa salvação. 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 Com paz e esperança, por um mundo melhor. Únete ao coração de Maria, onde as estrelas brilharão. Únete ao coração de Maria, sempre juntos na oração. Clamando ao céu por nossa salvação. Únete! Únete ao coração de Maria, onde as estrelas brilharão. Únete ao coração de Maria, sempre juntos na oração. Clamando ao céu por nossa salvação. Únete ao amor, ao amor de Maria. Únete ao amor, ao amor de Maria. Únete ao coração de Maria. Únete ao coração de Maria. Clamando ao amor de Maria. Vamos a começar a nossa tarefa de hoje. Vamos começar a nossa tarefa de hoje. E como fazemos sempre, vamos orar cinco contas em cada idioma. E como fazemos sempre, vamos orar cinco contas em cada idioma. E vamos a ir recorrendo as diferentes regiões deste mundo através dos idiomas que vamos a ir orando. Vamos a começar com América. E vamos a começar na América pelo português. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. 5. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus te salve, Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus te salve, Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus te salve, Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus te salve, Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus te salve, Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Grosso, Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é a fruta do vosso ventre. Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. Amém. 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 Vamos a orar los idiomas indígenas. Vamos a comenzar con Quechua. Vamos a orar los idiomas. 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 Vamos a orar los idiomas Amém. 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 Madre de las montañas, Madre de las alturas, Madre de los peregrinos, Madre del Gran Infinito. Mãe de as montanhas, Mãe de as alturas, Mãe de os peregrinos, Mãe do gran infinito, Mãe de as alturas, Mãe do gran finito, Mãe do gran infinito, E leva os povos de volta a Deus Mãe, esteja divina, a força que imputa a grande esperança Mãe, que mostra o caminho E leva os povos de volta a Deus Escucha os passos ligeros De la gran sierra de Deus Que gire a nosso encontro A sanar nosso coração Escucha os passos ligeros De la gran sierra de Deus Que gire a nosso encontro A sanar nosso coração Que se abran as portas internas 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 Mirando ao alto Vizlumbramos a imensidade Que se abran as portas internas 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 A sanar nosso coração A sanar nosso coração Que se abran as portas internas Que se abran as portas internas A sanar nosso coração Madre, é sempre a divina A força que impulsa ao grande despertar Madre, que faça o caminho E leva os povos de volta a Deus Madre, é sempre a divina A força que impulsa ao grande despertar Madre, que faça o caminho E leva os povos de volta a Deus Que se abram as portas internas E senta o armo do poder Creador Que se abram as portas internas E senta o armo do poder do amor Que se abram as portas internas E senta o armo do poder Creador Que se abram as portas internas E senta o armo do poder do amor Madre de as montañas E agora vamos a recorrer Vamos a começar a recorrer Europa Occidental Vamos a orar em italiano Ave Maria, piena de graça Il Signore é con te Tu sei benedetta fra le donne E benedetto é il frutto del tuo seno Gesù, Santa Maria, Madre de Dio Prega per noi pecatori Adesso e nell'ora della nostra morte Amém Francesc Je vous salue Marie, pleine de graça Le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus, le fruit de vos entrailles Est béni Sainte Marie, Mère de Dio Priez pour nous, pauvres pécheurs Maintenant et à l'heure de notre mort Amen Je vous salue Marie, pleine de graça Le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus, le fruit de vos entrailles Et Jésus, le fruit de vos entrailles Est béni Sainte Marie, Mère de Dio Priez pour nous, pauvres pécheurs Maintenant et à l'heure de notre mort Amen Je vous salue Marie, pleine de graça Le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus, le fruit de vos entrailles Est béni Sainte Marie, Mère de Dio Priez pour nous, pauvres pécheurs Maintenant et à l'heure de notre mort Amen Je vous salue Marie, pleine de graça Le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus, le fruit de vos entrailles Est béni Sainte Marie, Mère de Dio Priez pour nous, pauvres pécheurs Maintenant et à l'heure de notre mort Amen Je vous salue Marie, pleine de graça Le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus, le fruit de vos entrailles Est béni Sainte Marie, Mère de Dio Priez pour nous, pauvres pécheurs Maintenant et à l'heure de notre mort Amen Vamos a orar en catalan Dieu vous salue Marie, pleine de graça Le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus, le fruit de vos entrailles Et Jésus, le fruit de vos entrailles Jésus, Sainte Marie, Mère de Dio Priez pour nous, pauvres pécheurs Maintenant et à l'heure de notre mort Amen Jésus, Sainte Marie, pleine de graça Le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et jésus, le fruit de vos entrailles Jésus, Sainte Marie, Mère de Dio Priez pour nous, pauvres pécheurs Maintenant et à l'heure de notre mort Amen 5 Dieu vous salve Marie, pleine de graça Le Seigneur est avec vous Vraie entre toutes les femmes Et jésus, le fruit de vos entrailles Jésus, Sainte Marie, Mère de Dio Priez pour nous, pauvres pécheurs Maintenant et à l'heure de notre mort Amen Allemagne Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade Der Herr ist mit dir Du bist gebenedeit unter den Frauen Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes Jesus, heilige Maria, Mutter Gottes Bitte für uns Sünder Jetzt und in der Stunde unseres Todes Amen Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade Der Herr ist mit dir Der Herr ist mit dir Du bist gebenedeit unter den Frauen Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes Jesus, heilige Maria, Mutter Gottes Bitte für uns Sünder Jetzt und in der Stunde unseres Todes Amen Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade Der Herr ist mit dir Du bist gebenedeit unter den Frauen Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes Jesus, heilige Maria, Mutter Gottes Bitte für uns Sünder Jetzt und in der Stunde unseres Todes Amen Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade Der Herr ist mit dir Du bist gebenedeit unter den Frauen Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes Jesus, heilige Maria, Mutter Gottes Bitte für uns Sünder Jetzt und in der Stunde unseres Todes Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade Der Herr ist mit dir Du bist gebenedeit unter den Frauen Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes Jesus, heilige Maria, Mutter Gottes Bitte für uns Sünder Jetzt und in der Stunde unseres Todes Amen Vamos a orar en latin Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade Grazie plena, Dominus Tecum Benediktat du, Maria, voll der Gnade Amin 5 Ave Maria, Mutter Gottes Ora pro nobis, pecatoribus Nunc et in hora mortis nostre Amin 5 Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum Benediktat du in mulieribus Et benedictus fructus ventris tui Jesus, Santa Maria, Mater Dei Ora pro nobis, pecatoribus Nunc et in hora mortis nostre Amin Vamos a orar en noruegues Hilda y Maria, full abnoda Herren armedai Benzignet ardu iblan kibenet O benzignet ardit lit Frut Jesus Heili Maria, gut mu Vipor om sindra No o ibor doxima Amin Hilda y Maria, full abnoda Herren armedai Benzignet ardu iblan kibenet O benzignet ardit lit Frut Jesus Hilda y Maria, full abnoda Herren armedai Herren armedai Benzignet ardu iblan kibenet Frut Jesus Heili Maria, gut mu Vipor om sindra No o ibor doxima Amin Amin Meu Deus Eu creio en Ti Eu Te adoro Eu Te espero E Eu Te amo E Te peço perdão Pelos que non creen en Ti Non Te adoran Non Te esperan E non Te aman Amin Os ángeles piden Maria toca Nuestros corazones Amin 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 Misericórdia Maria toca Nuestros corazones Misericórdia Que o poder de Teu coração Transforme a terra Que reinação Amin 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 Que o poder de Teu coração Transforme a terra Amin 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 Maria toca Nossos corazones Misericórdia Maria toca nossos corações Misericórdia Que o poder de teu coração Transforme a terra Que renaça o amor e a paz Que o poder de teu coração Transforme a terra Que renaça o amor e a paz Maria toca nossos corações Misericórdia Maria toca nossos corações Misericórdia Instrumentos Misericórdia 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 Maria toca nossos corações Misericórdia 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 sada e na chassu smrti naše, amém Zdravu Mário miloço e púna Gozbo deimstovom blagoçlobiena ti medju ženama e blagoçlobien plod utroved Bože Isus Zveta Mário Majko Boża moli sa nas grieçnike sada e na chassu smrti naše, amém Zdravu Mário miloço e púna Gozbo deimstovom blagoçlobiena ti medju ženama e blagoçlobien plod utroved Bože Isus Zveta Mário Majko Boża moli sa nas grieçnike sada e na chassu smrti naše, amém Zdravu Mário miloço e púna Gozbo deimstovom blagoçlobiena ti medju ženama e blagoçlobien plod utroved Bože Isus Zveta Mário Majko Boża moli sa nas grieçnike sada e na chassu smrti naše, amém Ungarok Zveta Mário Istennek szent anyja imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján ámin Üdvözlégy Mária kegyelemmel teljes az Úr van te veled áldott vagy te az asszonyok között és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus asszonyunk szűz Mária Istennek szent anyja imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján ámin Üdvözlégy Mária kegyelemmel teljes az Úr van te veled áldott vagy te az asszonyok között és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus asszonyunk szűz Mária Istennek szent anyja imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján ámin Üdvözlégy Mária kegyelemmel teljes az Úr van te veled áldott vagy te az asszonyok között és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus asszonyunk szűz Mária Istennek szent anyja imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján ámin Szinko Üdvözlégy Mária kegyelemmel teljes az Úr van te veled áldott vagy te az asszonyok között és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus asszonyunk szűz Mária istennek szent anyja imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján ámin vamos orar en polonais szűz Mária szűz Mária Pánim szűz Mária bűnösz Mária szűz Mária szűz Mária szűz Mária szűz Mária Amém. Sv. Maria, Matko Boja, módl się za nami grzesznejmi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amém. Sv. Maria, łaski spełna, Pani z Tobą, błogosławiona z Ciemnią z niebiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Sv. Maria, Matko Boja, módl się za nami grzesznejmi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amém. Róższa. módl się za nami grzesznejmi, módl się za nami grzesznejmi, i módl się za nami grzesznejmi, i módl się za nami grzesznejmi, Jezus. Sv. Maria, Matko Boja, módl się za nami grzesznejmi, niej i w jasę śmierci naszej. Amém. Róższa. módl się za nami grzesznejmi, módl się za nami grzesznejmi, Amém. Róższa. Róższa. módl się za nami grzesznejmi, Amém. Amém. Vamos a orar em checo. Amém. 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 Meu Deus, eu creio em Ti, eu Te adoro, eu Te espero e eu Te amo e Te peço perdão pelos que não creem em Ti, não Te adoram, não Te esperam e não Te amam. Amém. 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 E estamos unidos ao teu coração, em perpétua oração. Espanyol. Madre divina, toca nuestros corazones, que buscan la paz y el amor de tu Hijo, nuestro Redentor. Madre divina, toca nuestros corazones, que buscan la paz y el amor de tu Hijo, nuestro Redentor. Virgen Madre, Reina del Sol, aquí estamos, unidos ao teu coração, em perpétua oração. Y ahora vamos a recorrer África, y hoy vamos a agregar dos idiomas más. Vamos a comenzar con el Amárico. Amén. 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 em Swahili. Amém. 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 nao e na hora da nossa morte, amém. Weis geroet Maria, vol genade, die Heer é com você. Dezegen é você para as mulheres, e dezegen é Jesus, a briga da sua vida. Heilige Maria, Mãe de Deus, bida para nós sondas, nao e na hora da nossa morte, amém. Heilige Maria, Mãe de Deus, weis geroet Maria, vol genade, die Heer é com você. Dezegen é você para as mulheres, e dezegen é Jesus, a briga da sua vida. Heilige Maria, Mãe de Deus, bida para nós sondas, nao e na hora da nossa morte, amém. Weis geroet Maria, vol genade, die Heer é com você. Dezegen é você para as mulheres, e dezegen é Jesus, a briga da sua vida. Heilige Maria, Mãe de Deus, bida para nós sondas, nao e na hora da nossa morte, amém. Vem geroet Maria, vol genade, die Heer é com você. Dezegen é você para as mulheres, e dezegen é Jesus, a briga da sua vida. Heilige Maria, Mãe de Deus, bida para nós sondas, nao e na hora da nossa morte, amém. Vamos orar em o idioma que se ora em Rwanda, Kini Yarwanda. Oranimana Maria, Ujinema, Muler Kauamungo, Wahevu Jabagore, Bosumugisha, Nayesu Mana, Wabijaye, Arasingizgua. Maria Mutakatifu, Mubieu Amungo, Waradjudu Sabira, Tukabanya Biaja, Kurubu Niguire, Tukabanya Biaja, Tukabanya Biaja, Amina. Oranimana Maria, Ujinema, Muler Kauamungo, Wahevu Jabagore, Bosumugisha, Nayesu Mana, Wabijaye, Arasingizgua. Não te esperam e não te amam. Amém. Los ángeles piden Nuestra Imaculada Senhora de la Paz. Imaculada Senhora da Paz, Manifestação da pureza original, Permita-nos ingressar em teu coração, Reino sagrado do amor e da proteção, Que teu manto de luz nos guarde, Que teu manto de luz nos guarde, E transforme nossos pequenos seres. Em servos de tua tarefa universal. Reverenciamos-te, Mãe, Rainha da Paz. Reverenciamos-te, Mãe, Rainha da Paz, Divina Concepção da Trindade. Inmaculada Senhora da Paz, Inmaculada Senhora da Paz, Vem órgão da pura exallla original, Permita-nos ingressar em teu coração, Reino sagrado do amor e da proteção, Que teu manto de luz nos guarde Que teu manto de luz nos guarde E transforme nossos pequenos seres Em servos de tua tarefa universal Reverenciamos-te, Mãe, Rainha da Paz Reverenciamos-te, Mãe, Rainha da Paz Divina Concepção da Trindade Divina Concepção Da Trindade Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Santa Maria, Mãe de Deus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Santa Maria, Mãe de Deus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Amém Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus Maria, Mãe de Deus Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Inhalamos, vamos a cantar Misericordia a Maria Misericordia 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 O Maria, misericórdia. Obrigado. 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 O Maria, misericórdia. Que o manto de luz nos guarde e transforme nossos pequenos seres em servos de Tua tarefa universal. Reverenciamos-te, Mãe, Rainha da Paz, Divina Concepção da Trindade. Amém. Imaculada Senhora da Paz, manifestação da pureza original, permite-nos ingressar em Teu coração. Reino sagrado do amor e da proteção, que o Teu manto de luz nos guarde e transforme nossos pequenos seres em servos de Tua tarefa universal. Reverenciamos-te, Mãe, Rainha da Paz, Divina Concepção da Trindade. Amém. Imaculada Senhora da Paz, manifestação da pureza original, permite-nos ingressar em Teu coração. Reino sagrado do amor e da proteção, que o Teu manto de luz nos guarde e transforme nossos pequenos seres em servos de Tua tarefa universal. Reverenciamos-te, Mãe, Rainha da Paz, Divina Concepção da Trindade. Amém. Quero que se arrepentam por tudo aquilo que não fizeram bem até os dias de hoje. Estão dentro do reino de minha paz. E esta é a última oportunidade de derramar minha graça sobre vocês. Vim para limpar e purificar seus corações de toda a mancha. E assim como faço com vocês. Faço também com toda esta humanidade adormecida. Hoje vim para buscarem a reflexão do coração. A meditação profunda da alma e do espírito. Diante das graças e oportunidades recebidas. Eu tenho o dever de que vocês possam amadurecer. E que cada dia mais. Amem o plano de Deus como Ele se manifesta. Vocês não têm conhecimento do que acontece no universo. Só lhes bastará unir-se ao pensamento de Deus para estarem na lei. Por isso, dia e noite, eu trago vocês em meus braços. Para que possam sentir meu coração pleno e profundo. Coração que os acompanha todos os dias de sua vida. Coração que acompanha vocês todos os dias de suas vidas. Que aceita erros, incompreensões e dificuldades. Para poder liberá-los e curá-los. Eu venho a trazer a luz que vocês desconhecem. Eu venho a trazer-lhes o presente de Deus. Eu venho a trazer-lhes o presente de Deus. Que é o amor profundo e verdadeiro por vocês. Eu estou passando por aqui nestes tempos. Como eu passei por outros lugares do mundo. Como já passei por outros lugares do mundo. Estão a tempo de poderem crescer. E assumir as tarefas que eu lhes encomendo. E assumir as tarefas que eu lhes oriento. Amando-las sem juzgar-las. Amando-as sem julgá-las. E viéndolas em sacrifício e em entrega. Vivendo-as em sacrifício e em entrega. Por todos aqueles que não o fazem bem. Por todos aqueles que não o fazem bem. Eu venho ao seu encontro para pedir-lhes algo especial. Liberem de seus corações todas as incompreensões. Liberem de seus corações todas as incompreensões. O mal está sembrando o veneno em muitos corações. E muitos se adherem a este veneno. Creyendo que tudo está muito bem. Acreditando que tudo está muito bem. Por isso eu lhes trago para que conozcan a lei. Por isso eu lhes trago o conhecimento da lei. Para que la puedan viver e praticar. Para que possam vivê-la e praticá-la. Sei que seus corações são imaturos e impuros. E têm muitas faltas diante de Deus. Mas ao longo do tempo em que tenho estado com vocês. Eu venho a retirar as suas faltas e entregar-lhes as minhas graças. Aquilo que muitos não consideraram muito bem. Porque é algo imaterial e espiritual. Porque é algo imaterial e espiritual. Que se projetará em um futuro próximo para todos. Por isso vocês devem entender meu coração. Além dos meus pedidos e orientações. Eu venho a pedir-lhes coisas simples, mas verdadeiras. Eu venho como coração imaculado a liberar esta humanidade. Eu venho como coração imaculado liberar esta humanidade. Porque através de suas ofertas o mundo se acalmará. Todos os que me escutaram ao longo dos séculos em diferentes lugares do mundo. Nunca deixaram de receber meu amor e minha vontade. Nunca deixaram de receber meu amor e minha vontade. Recordem que eu sou a porta-voz da mensagem divina. E só devo passar-lhes o que Deus quer planear para estes tempos. E venho apenas lhes passar aquilo que Deus tem como planos para este tempo. Assim compreenderão a mensagem com o coração e não com a mente. Eu venho trazer-lhes a força da renovação e da paz. Olhem um tempo atrás. Como estavam suas vidas e seus corações. O que era aquilo que eles não podiam alcançar por si mesmos. Eu lhes trago um reconhecimento maior. Que é o meu amor predilecto por todos vocês. Que é o meu amor predilecto por todos vocês. Que é o meu amor predilecto por todos vocês. Também devem querer o meu amor predilecto. Para que as vidas possam mudar e transformar-se. Para que a vida possa se mudar e transformar-se. Eu venho trazer-lhes neste momento algumas verdades. Eu venho trazer-lhes nestes momentos algumas verdades. Que os seus corações e almas devem reconhecer. Que os seus corações e almas devem reconhecer. Por isso eu os reúno em meu cenáculo sagrado. Para que possam perceber minha perspectiva divina. Meu pensamento divino e puro para a humanidade. Hoje necessito que vocês se unam a todas essas coisas. E que se definam. E que se definam. Por viver o plano de Deus como ele se apresenta. Por viver em o plano de Deus tal qual ele se apresenta. Assim não criarão problemas para o universo. Assim não criarão problemas para o universo. Mas darão alívio para esta humanidade tão enferma. Eu venho como sua mediadora para transmitir-lhes a minha paz. Vocês perceberam que seus corações ressuscitaram ao Espírito. E que encontraram aquilo que tinham perdido há muito tempo. Queridos filhos. Hoje eu os convido a terem consciência no coração. Meu filho estará profundamente agradecido. Por sua oportunidade em poder reflexionar. Por sua oportunidade de poder em refletir. Todos são imperfeitos aos olhos do universo. E eu através de minha graça e de meu amor puro. Venho a resgatar em vocês as preciosas virtudes. Aquelas que servirão para cumprir o plano de Deus nestes tempos. Deixem de mirar as misérias ajenas. Deixem de olhar as misérias alheias. Fíjense em vocês mesmos. Fíxense em vocês mesmos. E encontrem a pureza que habita dentro de vocês. E encontrem a pureza que habita dentro de vocês. Necesito que sejam transmissores verdadeiros de minha paz. Verbos do Verbo Divino. Emanações deste Sagrado Espírito Santo. Que muitas vezes os preencheu. E os preencheu da graça de Deus. Queridos filhos. O mundo está muito difícil. Não se percam nas coisas simples. Nas coisas insignificantes. Muitas situações graves sucedem dia a dia neste mundo. Muitas situações graves acontecem diariamente neste mundo. Imaginem que se vocês não estivessem dentro de minha graça. Formariam parte do grande ciclo da purificação total da terra. Eu venho a evitar muitas coisas nesta parte do mundo. Como também pretendia realizar nos Estados Unidos. Os tempos estão críticos para o mundo espiritual de todos. Aquele que não se redimir através da oração. Não poderá alcançar os passos ao regresso de Cristo. E vocês foram avisados, como em Ruanda. Por isso eu lhes trago um mensagem consciente. Um chamado para a reflexão. E a reconciliação entre todos. A nova obra de Deus se construirá através dos bons espíritos. A América deve ser um farol para o ciclo final. Deve ser a grande antena que capte a misericórdia de Deus. Para isso eu venho a buscar canais simples, mas verdadeiros. Entre todas estas impurezas do mundo. Meus braços e minhas mãos se estenderam até vocês para resgatá-los. Para que formem parte do meu exército mariano da paz. Por isso, queridos filhos, abram seus corações todos os dias. E busquem todos os dias abrirem mais e mais os corações. Assim, eu estarei agradecida. E poderei dedicar meu tempo universal a grandes situações no mundo. E poderei dedicar meu tempo universal a grandes situações do mundo. Deus me permitiu neste último ciclo. Deus me permitiu neste último ciclo. Decir as coisas. Para toda a humanidade. Uma por vez. Uma a cada vez. Para que as almas possam crescer e escutar seriamente. Eu necessito de vocês. Uma honesta sinceridade. Uma adesão profunda ao meu espírito mariano. Que vá além das emoções e das sensações. Eu venho a descobrir em vocês espíritos guerreiros. Que podem ajudar os que caem dia a dia. Só o que importa neste tempo, queridos filhos. É a salvação desta humanidade e dos reinos. Antes que venha a grande causa da lei. Eu venho a prepará-los de coração e de alma em oração e devoção. Para que possam estar firmes e seguros. E sejam serviciais para aqueles que necessitarão de ajuda. Nesta noite de graças e de reconciliação. Nesta noite de graças e de reconciliação. Peço-lhes novamente, queridos filhos. Meditem naquilo que não fizeram bem com seus pensamentos. Com o que sentem seus corações. E com tudo o que vocês permitem que ingresse em suas almas. Eu lhes peço. Nesta última oportunidade. Que o céu me deu entre vocês. Sejam espelhos de oração e de paz. Reflitam para o mundo alegria e alívio. Assim, muitos que não podem por si sós. Alcançarão a cura que tanto esperam. Desde o céu eu lhes guio. Desde os céus eu lhes guio. Desde os tronos celestiais eu os reúno. Com amor e pureza eu lhes chamo a atenção. Porque é hora de crescer verdadeiramente. E unir-se de coração e alma. Ao propósito maior. Que deve descender a este mundo material. Onde as leis imateriais. Onde as leis imateriais. Devem ser energia e vida para todos. Devem ser energia e vida para todos. Leis que os transformarão. Leis que os transformarão. De la noche a la mañana. Da noite para o dia. Onde não poderão se reconhecer. Onde não poderão se reconhecer. Como seres redimidos e rescatados. Como seres redimidos e resgatados. Antes do regresso de meu filho Jesus. Antes do regresso de meu filho Jesus. Eu venho anunciar o tempo de sua purificação. Não poderão dizer, queridos filhos, que eu não lhes disse. O que não escutaram da Mãe de Deus. O que não escutaram da Mãe de Deus. Escutaram da Mãe de Deus. As sagradas palavras do céu. As sagradas palavras do céu. Que os irradia e os bendice. Que os irradia e os abençoa. Em cada palavra que é pronunciada por mim. E este pedido final. E este pedido final. Que hoje lhes faço de coração. Diante de todas as graças recebidas. Diante de todas as graças recebidas. E as oportunidades de redenção que foram dadas. Venho especialmente nesta noite. A abençoar todos os filhos de Maria. Com a chuva de minhas graças e de meu amor. Fortalecendo-os na fé e no amor. Para que sejam buscadores. Para que sejam buscadores. Da sabedoria suprema. Do grande pensamento de Deus. Aquele que lhes permitirá que estejam unidos a sua vontade. Por isso descenderei um pouco mais sobre vocês. Em espírito de pureza e redenção. Para abençoá-los. E agradecer-lhes. E agradecer-lhes. Venham comigo. Venham comigo. E agradecer-lhes. Amém. 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 Con todo nuestro corazón y alma vamos a cantar Ave Ave María esperando la bendición de Nuestra Señora. Ave María Ave 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 Maria Ave 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 Maria Ave 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 Maria Queridos hijos míos, queridos filhos meus, sepan que yo los amo profundamente y necesito que vuestras conciencias crezcan a través del amor predilecto a la ley de Dios cosas que conocerán cuando sigan mis simples pasos en la oración y en cada oferta que hagan día a día quiero que hoy sepan que a lo largo de los siglos reuní sobre mi manto aquellos que se comprometieron conmigo en el principio y hoy quiero dejar en sus corazones y hoy quiero dejar en sus corazones que una pregunta resuene porque si no se permiten transformar filhos meus porque si no permiten transformarse hijos míos si no puedo contar con los que se comprometieron en el principio con quien contaré este mundo oi quiero que sus corazones se alegren hoy quiero que sus corazones se alegren pero también que se confirmen para que mi manto que hoy está sobre cada uno de ustedes para que mi manto que hoy está sobre cada uno de ustedes pueda apagar pode borrar definitivamente a astúcia do inimigo em suas vidas. Filhos meus, muitas vezes já lhes disse que aqueles que me disseram sim alcançarão a paz e a unidade. Mas aqueles que abrem a porta ao inimigo e que não permitem que meu coração se aproxime não poderá me dar a permissão para que meu amor atue em suas vidas. Hoje os filhos de Maria se multiplicaram no mundo. Estes corações se acendem para demonstrar à humanidade que apesar de tudo o que acontece no planeta uma luz maior brilhará. Quero que se formem através da oração através da adoração através da adoração e da perseverança na transformação de suas vidas e na perseverança na transformação de suas vidas estarão vestindo uma parte de meu manto estarão vestindo uma parte de meu manto para que sejam testemunhas de minha presença no mundo para que sejam testemunhas de minha presença no mundo. E aqueles que hoje não vestem esta camiseta e aqueles que hoje não vestem esta camiseta que não aflijam seus corações que não aflijam seus corações logo chegará o tempo pronto chegará o tempo em que todos poderão fazê-lo em que todos poderão fazê-lo meu coração atua aos poucos meu coração atua pouco a pouco pela resposta dos espíritos por a resposta dos espíritos e também pelas causas materiais deste mundo e também pelas causas materiais deste mundo meus amados meus amados deixo hoje sobre vocês deixo hoje sobre vocês minha luz maternal minha luz maternal minha fonte de perseverança minha fonte de perseverança renovem-se diante de minha presença renuevan-se diante de minha presença e não se cansem de estar diante de mim e não se cansem de estar diante de mim que meu coração não seja algo normal para suas vidas que meu coração não seja algo normal para suas vidas porque necessito de seus corações e de suas consciências porque necessito de seus corações e de suas consciências necessito que cada um de vocês descubra neste momento necessito que cada um de vocês descubra neste momento que esta voz que lhes fala é mais do que a voz da Virgem Maria. Têm diante de vocês a presença de Deus e ainda que não compreendem o que vivem neste momento esforçem-se por corresponder diante do universo a tantas graças e tantas bênçãos que recebeu lutem dia a dia para não perder o espírito da unidade que o inimigo não possa entrar nesta casa que hoje consagro definitivamente através de cada um de vocês que consagro hoje definitivamente através de vocês aqueles que me disserem sim jamais serão tocados pela escuridão porque pertencem definitivamente ao coração da serva de Deus de seu espírito imaculado que descende ao mundo para demonstrar à humanidade que já não são tempos comuns e que devem despertar para o universo maior conto com a resposta de cada um de vocês conto com a resposta de cada um de vocês conto com a resposta de todos os que estão presentes conto com a resposta de todos os que estão presentes todos os que escutam minha voz todos os que escutam minha voz E que em seus lares me dizem E que em seus hogares me dizem Sim, Maria Sim, Maria Estou contigo Estou contigo Por isso, queridos filhos